É uma mulher muito interessante, Esma. Talvez. O que eu não entendo é... Qual é o seu problema com os Genju? O que você quer? Eu não tenho problema algum com eles. O meu problema é com a Sila Genju. Eu acho que ela não fez nenhum esforço para chegar onde está agora. Tudo o que ela faz não vale nada, Persa. Não significa absolutamente nada. Pior do que isto. Ela não sabe respeitar quem se esforçou para chegar até aqui. Então ela está te tratando mal. Muito mal. Mas ela vai pagar por tudo o que tem feito. Vejamos. Talvez nós possamos elaborar um plano que nos dê o resultado que queremos. E então? Para quando é o bebê? Nascerá em breve. Queria que o pai estivesse vivo para conhecê-lo. Quem sabe o que poderia ter feito pelo filho. Sem dúvidas, ele teria tudo de bom e de melhor. E com certeza seria afastado de todo o mal. Você sabe? O mundo está complicado. Com licença, isto é para o Borangêncio. Acho que você quer dizer que é de Borangêncio, não é? Está escrito aqui que é para o Borangêncio. Obrigada. Sila. Aquele ali não é o médico? É sim. Papai, fique aqui. Boa sorte. Ah, eu já tenho os reforços. Parece que os homens do Berzan se foram. Mesmo assim, quero que tomem cuidado. E a Zelyra e a mãe? Elas se encontraram. Está tudo bem. Ótimo. Veja. Tricotei eles de todas as cores. Não são lindos? Veja só. Mamãe. Mamãe, deixa isso para lá. Vejo isso depois. Eu quero olhar um pouco para a senhora. Oh, minha filha amada com seus lindos olhos. Queria sempre estar com você. Queria nunca me separar de você. Como tudo isso foi acontecer com a gente? Como? O que está feito não tem volta. É inútil ficar pensando nisso. Tem razão. Eu queria que você tivesse fugido antes, sem pensar em dinheiro. Quem sabe agora seu filho teria um pai. Como é que eu podia saber, mamãe? É tudo culpa minha. Mamãe, não diga isso. Sim, é minha culpa. Não fale assim. Sim. Eu falei para você esperar. Pobre Samin. Trabalhou tão duro, mas não conseguiu nos convencer. Deus tirou a vida dele, mas colocou no seu filho. Eu espero que ele cresça bem, honesto e trabalhador como pai. Será que vai ser um menino como o pai dele? Mamãe. Seria perfeito. Você veria o rosto do Samin no seu filho. É como se ele estivesse sempre perto. Não vai ser assim, mamãe. É bem possível, minha filha. Por que não? Ele pode te apoiar, te ajudar. Será lembrança de Samin na sua vida. Mamãe. O filho não é do Samin. Como assim? Não é dele. Novidades? Ainda não. A Zeliha encontrou a mãe? Hum, sem problemas. Que maravilha. Elas são lindas. Obrigada. O que é isso? Não foi você quem mandou? Desejo-lhe uma rápida recuperação. Berzan Oruque. Pois não, Arran. Leve isto. Algo errado, Boral? Eu conto depois. Não se preocupe, Scylla. Não se preocupe, Lisbo. Vai fazer um TB. E vai ser